Ele apareceu muito por causa da Maria Braga, que tinha um, ele era normal. Aí um dia ele apareceu lá tosado com a tosa Bull, que é uma tosa que faz a cabecinha dele. E fez um sucesso tremendo e de lá pra cá essa raça aumentou muito o preço e definiu muito. Muita gente comprou e começou a comercializar. Eles saíram e de, na época tinha um preço de mais ou menos em torno de 300. Eu tinha uma amiga que tem um canil de espíritos. De espíritos alemãs. É, o filhotinho deu pra 3 mil a 3.500. É, mas era até pouco tempo atrás, era 8 mil reais. Entendeu? É uma coisa, ó, é um filé mignon essas criações. Porém é um negócio que toma tempo e precisa de um empenho e conhecimento. Qualquer pessoa que faz com mim, eu vou criar cachorro, eu acho que é bacana. Uma primeira coisa que você tem que fazer é estudar um pouco de sinofilia, escolher a raça definida. Se eu fosse criar, eu iria criar papilum, que é uma raça que nem no Brasil não tem. O papilum é uma raça hoje que é basicamente um vira-lato dos Estados Unidos. E aqui ele não tem, quase não tem. Ele é uma gracinha, um cachorro tranquilo, calmo, não é grande, é de porte pequeno pra médio. Não sei se você conhece. Então o sinofilia tem duas interpretações. Amor aos cães e também o estudo da dedicação à criação e ao desenvolvimento das raças caninas. Na verdade o desenvolvimento é purificar a raça mais. O problema mais grave é que o ser humano, na maioria das vezes, ele destrói as raças. Ele traz as raças pra cá e não tem preocupação com a cruz entre irmãos, entre parentes, entre filho com mãe, pai com mãe. Isso vai gerando um problema sério. Hoje, por exemplo, de manhã, eu atendi uma consulta no pet shop que eu atendo de manhã e atendi um cachorro com displasia, ele não estava nem levantando. Eu perguntei pra mulher qual que é a raça dele, ela falou, é vira-lato. Mas o cachorro tinha uns 80% de pastor preto, pastor belga. Então o pastor tem uma predisposição pra displasia. A gente vai falar disso aqui e é a displasia da anca, que é a saída da articulação postfemural. A gente vai falar um pouco sobre grupo, porque essas aulas aqui estão divididas. São 341 raças no grupo que se dividem conforme as características físicas, porte e função. O que o animalzinho faz? É impressionante o tanto que a gente não consegue, que Deus faz as coisas direitinho. E você vê algumas raças que têm características muito específicas. Por exemplo, eu conheço uma raça que chama, nós talvez não vamos ver ela aqui, que é o Pointer, que é um caçador de pipa. Então acho que vai falar assim. É um cachorro de caça. É impressionante, ele só sabe caçar aves. E ele chega a ficar quieto, o caçador vai com ele. É um esporte, na verdade, na Europa isso é feito como um esporte. O caçador vai com ele, ele vai e ele acha a caça, a perdiz normalmente, ou o niambu, que é uma ave também muito comum. Tem outra perdiz, que é muito comum também. Ele para perto dele e fica com o rabo esticado e com a perninha em uma posição bem erétil. E fica ali se deixado, fica um dia inteiro. Enquanto o caçador não fala, vai, ele não vai. Aí que ele voa, a ave levanta e a arte deles é matar a ave no arco. Se matar no chão é covardia. Estraga o cachorro. Mas só ele faz isso. Você pega o Border Collie, o Border Collie recolhe um rebanho inteirinho. E ninguém, você pode pegar o Poodle desse aqui, melhor do mundo, tentar ensinar isso para ele, ele nunca vai aprender isso. Já o Border Collie já nasce com essa característica. Ele já vai fazendo isso automaticamente. O Baciezinho caça a paca. Então a gente vai falar muito sobre isso. Está dividido aqui, na verdade, esses textos aí. Eu não vou, se vocês quiserem, copiar ou depois tirar foto. Eles estão aí. Eu não vou falar muito sobre isso. A gente vai dividir, mas o importante para mim é falar sobre... Pode tirar foto, tranquilo. A gente vai falar mais das características voltadas para a saúde animal. Aqui nós estamos falando no curso de sociedade veterinária, então nós vamos falar um pouquinho sobre saúde animal. E eu vou dar especificamente um foco mais nelas. Está aí, o Cães de Pastores. Eu acabei de falar dele aqui agora. A gente é o Grupo 1. Vamos lá para vocês verem a definição de pai é pastor e boiadeiro. É um cachorro que serve muito de companhia também. Quem tem pastor alemão ama. Eu lembro quando era menino, vocês não participaram disso, mas tinha um filme que chamava Rintintim. Para mim era o melhor filme que tinha na televisão. Você lembra disso? Foi isso. Deve ter nessas coisas novas aí, mas eu adorava aquilo quando era menino, entendeu? E era um pastor alemão, um menino que cuidava dele e o cachorro fazia umas artesinhas lá e filmava aquilo. E assim, o filme era bacana demais. Mas a gente vai falar um pouco sobre eles aqui. Esse é o Boder Colli. O Boder Colli especificamente. O Boder Colli, o Colli, esses catenolizinhos mais... O African House, eles não podem utilizar Invermectin, que é um remédio comum. O que a gente mais usa na veterinária. Pode anotar esse nome aí. Ivermectina ou Ivomec, que é o nome mais comercial. A gente usa isso na veterinária. Talvez é o medicamento mais utilizado na veterinária de todos. Ivomec é o nome mais comum dele. É como se fosse dar um Bayer. Ele é da Bayer, na verdade, eu acho. Ivermectina é a base farmacológica. Tem eles vários nomes. Bymec, Bycox. Não Bycox, não. Ivomec, que é um dos homens mais vendidos. O primeiro que apareceu foi Ivomec. Por isso quase todo mundo conhece Ivomec. Depois apareceu várias outras Ivermectinas. E são mais Ivermectina. É utilizada para combate a carrapato. Muito em... Em grandes animais. É usada para sarna. Combate a sarna. É usada para... É um excelente vermífico. Só que esses animaizinhos não podem tomar isso. Aí seria todo o desse segmento de pastores e goiadeiros. Todos não. Todos não. Aqui eu vou falar quais que não podem. O pastor pode tomar. Mas esse Bodeacol, o Afgan. Eu vou falar todas elas. Não podem tomar esse Ivermectina de jeito nenhum. Mas por que não pode? Porque ele não tem uma barreira hematocefálica. É uma barreira que protege o sistema nervoso central dele. E ele morre intoxicado. Ele intoxica o animal. Então, na verdade, o Bodeacol é um excelente companheiro. Ele tem esse problema. O único problema dele é o problema de ter esse cuidado com a Ivermectina. Até eu que sou veterinário. Eu tenho que tomar bastante cuidado. Às vezes, porque o cachorro é mestiço com o Bodeacol. Por exemplo, aqui tem um filhão. Um cachorro vem que se amassar. Deve ter um trabalhinho para a gente aqui no sábado. Ele é filho de Malteço, um Bodeacol. Eu sei disso porque a proprietária me contou. E eu vejo características de Bodeacol, mas a maioria são de Malteço. Você imagina. O Malteço é um pequenininho. O Bodeacol é grandão. Deu um cachorro mediano que não pode tomar Ivermectina. Mas essa Ivermectina pode chegar a matar o cachorro? Pode chegar a matar. Pode morrer. Ou seja, dependendo do cachorro, você pegar um Afeganraldo. Por exemplo, se você aplicar nele, ele vai ficar em uns 15 minutos vivo e pode morrer. Morre mesmo. Ou não pode usar. A verdade é o A. Aqui, esse é o coli, que é um dos mais sensíveis à Ivermectina. Então, todos esses cachorros. Esse especial, esse, não tem muito. Esse cachorro aqui é cachorro da... A Leste, né? Aí você já conhece esse domingo tudo. Aí esse aqui é o Chip Dog. Aquele que eu falei com vocês que não vou. Esse pode usar Ivermectina. Não tem problema nele. Esse cachorro tem um problema gravíssimo nele, que é o cuidado com a pelagem. Quem compra um cachorro desse ou tem um cachorro desse, basicamente deve gastar. Aí você não vai dar um banho no cachorro desse por menos, 200 reais, jeito nenhum. Isso aí é um dia de banho. Como é que lê essa raça aí? Hã? Essa raça aí, como é que lê? Na verdade, chama Chip Dog. Todo mundo chama ele de Chip Dog. Aqueles outros dois nomes lá são inglês. E eu não sei, mas é o Chip Dog, que é o nome dele mesmo. Ele parece um púrduo só, que grandão. O pelo embola mais. Tem que ter um cuidado. É um cachorro fantástico, amigo. Muito bacana. Mas tem muito problema de pele em função do cuidado com a pele, que quase ninguém consegue cuidar de um cachorro desse. Do jeito que precisa, não. Ele tem que tomar banhos, quase que semanal. E os banhos dele é quase que lá. Vocês já viram? Tem, normalmente é com rasqueadeira mesmo. Precisa usar rasqueadeira para o pelo dele. Não consegue. Você não consegue fazer o pelo dele ficar ali, se não for com rasqueadeira. Então tem que... Ele pode tomar libermectina? Ele pode. Pode libermectina. Não, eu vou falar para vocês quais são, vocês vão acostumar com elas. Basicamente, aqueles dois, o African House e o Bodecola, é quem realmente não pode. Pastor Lerman Belga, esses aqui não vão falar deles. Esse aqui é o problema deles todos, tá? Das raças todos, pastores todos, é o problema da displasia. Aí entra até aquele pastor Belga de Malinois? Todos eles. Entra até o Malinois. Apesar que o Malinois é um pastor mais resistente um pouco, mas também tem problema de displasia. O Malinois nem tanto, porque eles dão um misturado, ele é um pastor mais novo. Ele parece que é muito um vira-lata. Quem não conhece, ele acha que é um vira-lata, né? Mas é um dos melhores cães para você ensinar, ele aprende muito, é muito utilizado aí na polícia para poder buscar droga, né? Essas coisas assim, né? O pastor Alemão? O pastor Alemão não passou a Malinois, que é um pastor diferente. Ele não está aqui nas fotos, depois você anota o nome dele, depois você busca ele e procura saber. Malinois. É, já está sabendo esse troço. Mas na verdade, a gente tem que preocupar, uma das coisas que tem que preocupar, que na verdade o pastor Alemão, são pouquíssimos os animais que são puros. A grande maioria que chega no seu pet, são basicamente, o pastor virou um lixo ambulante, basicamente. Eu falo hoje que é raríssimo os pastores, os canis que têm cachorro de qualidade boa. De tanta mistura parente com parente, irmão com irmão, aquela coisa toda. Então são poucos criadores que preservam. Eu, agora recentemente, há uns dois anos atrás, tinha um aluno comigo que tinha uma criação de pastor. Ele falou comigo, doutor Jair, eu tenho três anos que eu crio. Agora que eu comecei a entender um pouquinho de sonofilia de cachorro, do pastor. Que eu comecei a entender, a perceber os defeitos que tem, aquele cachorro que vai ficar, que nasceu na ninhada e vai ter um problema, que você vai separar ele, vai vender ele como um cachorro pet, não como um cachorro para canil mesmo. Porque numa ninhada, onde tem dez filhotes, você vai ter quatro filhotinhos bons, que são os cabeceiras, que se chama de cabeceira da ninhada, onde você vai pegar os cachorros só para você olhar deles assim, a pessoa que conhece sabe, bate o olho e vai lá e pega o melhor deles. Aquele cachorro provavelmente, dependendo da pessoa que escolher, ele vai ser campeão nacional. Mas se ele já for filho de um pai, que já tem uma linhagem boa, que já ganhou algum prêmio em exposição, o cara já tira ele, já treina ele para a exposição, já adestra ele para a exposição e normalmente vai lá na exposição já sabendo que ele vai ganhar um prêmio. Se ele ganhar um prêmio lá de jovem campeão, ou se for uma fêmea, os filhotes dele passam a valorizar assim, sabe, é de um trem que, às vezes o cachorro vale, o filhote que vale quatro mil, passa a valer vinte mil reais, porque a mãe ganhou um prêmio na exposição. Entendeu? É igual, basicamente igual em gado também, gado é meio assim também, entendeu? Cavalo também é assim, faz tudo assim. Então depende muito do padrão da raça. Agora esse cachorro tem uma predisposição para ter displasia enorme, às vezes você vai descobrir displasia nele com dez anos de idade, ou com oito anos de idade. Então às vezes o criador compra uma matriz cara, investe em uma matriz aí, vinte, trinta mil reais, ele dá uma ninhada e tem um filhotinho com displasia, ele tem que tirar do plantel. Se for um criador sério, entendeu? Por isso que a criação de cachorro, dependendo do nível, você tem que fazer investimento. Tem que fazer estudo de genética, né? Estudo de genética, acompanhamento, né? É muita coisa, tem que fazer controle de displasia com radiografias com muita frequência, entendeu? Então é uma criação que fica cara. Esse cachorro, esse pastor, para mim, é um dos mais bonitos, mas ele tem, para mim, eu não gosto muito dele, porque todos que eu conheço, a maioria é muito temperamental, muito agressivo, muito bravo. O pastor belga, dos pastores, é o mais bravo de todos. E quando eles são bravos, são bravos mesmo. Agora, é um excelente cachorro, é um cachorro amigo, é um cachorro que tem um porte bom, ele é bonito, entendeu? Já o pastor branco suíço, ele, para mim, tem um defeito grande, que ele nunca fica limpo. É, é só ficar... Ah, deu? É, então, na verdade, ele é um bom cliente. Eu tinha um cliente que tinha dois e frequentava o pet shop de 15, 15 dias. De 15, 15 dias, estava frequente lá. Porque suja muito, mesmo, o ideal mesmo é que ele não tenha contato com terra. Ele sempre vai ser branco? Ele sempre vai ser branco. Ele pode ter um caramelo, igual, está vendo ali, um caramelo nas orelhas? Mas, normalmente, ele vai clareando e fica branco. E aquele belga, ele sempre vai ser preto? Sempre vai ser preto. O pastor belga é preto. O pastor suíço, ele é de pelagem branca, tá? Ele é branco mesmo. O pastor suíço vai ser branco. E ele tem ele de pelagem longa e tem ele de pelagem curta. E esse é o de pelagem longa, que você viu lá, é de pelagem mais curta. Não existe ele, sim, ele é mais encorpado, essa foto até boa. É um cachorro muito bacana. E esse tem a vantagem. Ele é um cachorro sempre, vai ser sempre dócil. É muito difícil ser agressivo. É o que eu quero dizer, que eu já falei, Dificilmente você vai fazer um cão que caça de um cão que faz o pastoreio. Você não tem... Isso é uma coisa totalmente diferente de uma da outra. Você não vai fazer um border collie virar um caçador? Nunca. Mas ele vai ser sempre um cachorro que vai pastorear. Ele vai juntar as ovelhas sozinho. Ele faz papel de dez homens. Ele busca, ele vai lá no meio do pasto e traz dez vacas para dentro do curral. Sozinho. Traz trinta vacas, cem vacas para dentro do curral. Sozinho. Ele faz isso sozinho. Vai lá, vai encantar elas. Normalmente precisa de dar um adestramento assim no começo, levar junto com os cachorros que sabem fazer isso. Mas ele tem a característica, ele adora fazer isso. Já um cachorro de caça não vai fazer isso. Não vai pegar um pudro que ele nunca vai fazer. Você pode treinar ele um ano, dois anos, dez anos. Ele nunca vai fazer essa característica. Então os cães de caça também não vão ter jeito de procurar o cachorro que é de caça para você fazer ele virar outra raça. Outra coisa. Então o Bernesse, que é o primeiro que nós falamos, ele é de porte grande. A origem dele é da Suíça. Não tem muito defeito não. O problema que ele dá aí é muito problema de pele por causa do nosso clima aqui. É um problema de pele com mais frequência. Só isso. Mas em termos de cachorro, eu acho para mim que é um dos melhores cães para se criar de porte grande. Não é muito comercial no Brasil, mas é um cachorro que você pode ter orgulho de vender. Já esse aqui, gente, virou lixo ambulante. Tanto que você nem vê um boxer mais no mercado. Os problemas deles são tantos. Eles têm muito problema no cotovelo, calosidade de apoio, que é muito grande. Tem muito problema na gengiva, hiperplasia da gengiva, que é muito comum. Antigamente eles cortavam a orelha dele para ficar com a orelha mais em pézinho. Cortavam o rabo. Hoje não pode fazer isso mais. Isso é proibido por lei. E se é proibido por lei, a gente não vai fazer. Mas ele virou um poço de problema. Tanto que eu nem sei, eu acho que na primeira vez não tem criador mais. Antigamente era uma raça muito cotada. Eu cheguei a comprar um por cinco mil reais, há uns vinte e cinco anos atrás. Hoje você nem vê, eu acho que nem criador mais um tem. Ele aparentemente é um cão de guarda muito bom. Ele não parece ser bravo, mas ele é dócil. Ele normalmente não é um cão bravo. O que faz é que a cara dele achar que ele é bravo. Mas na verdade o cão que eu mais atendi, mais bravo, mais agressivo da minha vida, era um cachorro desse. Só que ele estava fora do padrão. Ele era quase três vezes o tamanho de um padrão normal. Então estava fora do padrão. Mas ele era vestido, mas eu tive que anestesiar ele para conseguir atender ele e transportar ele. Ele não saia do lugar sozinho de jeito nenhum. Esse aí é o bulldog. Esse é um charme de cachorro. Tem gente que quer ter um cachorro desse e vai ter de qualquer jeito. Querendo ou não, ele vai ter ele. Porque ele sempre sonhou em ter um bulldog. Mas é um cachorro extremamente problemático. Respiração muito dificultosa. Ele respira com muita dificuldade. Até a ansiedade de ver ele respirando. Ele respira quase que incessantemente. E às vezes você vê que ele está buscando o ar. Parece que está morrendo. É, parece que está morrendo. É isso mesmo. É obeso. Normalmente a obesidade dele é constante. Ele já nasce de porte mais obeso. Uma tendência muito grande de ser obeso. É um cachorro fabricado, basicamente. Ele tem um... Fabricado quase que em laboratório. Ele tem um problema muito sério, que é o problema dermatológico. Também com muito problema de pele. E nunca sabe. Assim como as outras raças que nós vamos falar aí também. Que são cheias de problema de pele. Esse cachorrinho aí, eu acho que ele... Muita gente sonha em ter ele. É seu sonho? Então eu vou te explicar um negócio. A coisa mais difícil dele é ensinar ele a fazer cocô no vaso. Porque é um cachorro de 90 quilos. Você imagina a quantidade de fezes que é cada defecação. Então você vai ter que ensinar ele a fazer cocô no vaso. Não vai ter jeito de criar ele não. Eu li uma matéria sobre ele. Porque é uma raça assim que... Eu vi que ele tem um temperamento dócil. Pelo menos os que eu sigo... É totalmente dócil. Dócil. E eu me interessei. Só que ele tem problema do estômago também. Porque é uma raça que cresce muito rápido. E o órgão acompanha entre eles. Aham. É uma dificuldade tremenda. Mas o problema mais grave deles, normalmente por ser muito pesado, é problema de dermatite de contato. Porque é uma calosidade. É uma calosidade que vai dando ali. E é muito propício um cachorro para ter um cachorro desse. Aliás, todo cachorro de porte grande é muito propício para ter lexpanhose, principalmente em Belo Horizonte. Ah, é muito raro você criar um cachorro desse. E provavelmente, se você não vacinar ele de lexpanhose, não colocar uma coleirinha nele, ou botar um repelente nele, dentro de um ano, dois anos no máximo, ele vai ter lexpanhose em Belo Horizonte. Belo Horizonte, lexpanhose é a doença mais complicada que tem. A orelha dele é impécie mesmo? Não, é aquela lita cortada. Eles cortam a orelha. A orelha dele não pode cortar mais não, mas era uma raça que durante muito tempo, os veterinários ganharam muito dinheiro com isso, com cortar a raça, a orelha. E já tem basicamente uns 10 anos que não cortam. Eu acho que eu devo ter cortado no começo da minha carreira, uma vez ou duas, principalmente de algumas raças. Mas depois que saiu a lei, nunca mais eu cortei. Por que as pessoas fazem isso? Para ficar por causa da estética, para ficar mais bonito. Fazia parte de apresentar um cachorro na exposição. A exposição não aceitava ele sem cortar a orelha. Hoje já aceita todos eles com cauda, com tudo de perigo. O Hot Valley na exposição de cauda não valia nada. Hoje se você for cortado de cauda, ele entra na pista mais. É proibido ao dobro. O dobro sem a orelha cortada é um pinche. Na verdade é um pinche gigante. Agora é um cão muito bacana, muito dócil, tranquilo. Mas eu acho muito difícil, até para a questão de nutrição. É um saco de ração de qualidade boa hoje, barato, barato. Uma ração meia 180 reais. Um cachorro desse come quase que dois sacos por mês. Então ele está disposto a cobrar. Esse é brasileiro, é um das racionais mesmo. No Brasil fez muito sucesso. Ainda está fazendo sucesso. Tem alguns criadores exportando ele para o exterior, por ser o único cão brasileiro. Mas ele é um cachorro extremamente temperamental. Não é confiável. Isso se agredir, for para cima de alguém, ele é capaz de matar uma pessoa. Muito bravo, muito temperamental. E tem muito problema de pele também, por causa dessas dobras, dessas pregazinhas. Tem muito problema. Também tem problema de displasia, que é muito comum, ele não vive muito tempo. Normalmente esse cachorro vai no máximo uns 10 anos, 12 anos, já com muito problema de displasia. Normalmente são cachorros que vivem na roça, dá muito problema de bicheira. Então, assim, é um cachorro que tem uma calteira. Eu não teria um cachorro desse nunca na vida. Ele viveu, eu acho que foi 11 anos. É, o pessoal da fazenda gosta muito dele, que ele realmente, ninguém entra na fazenda se ele estiver lá. Não entra no sítio lá de jeito nenhum, porque ele é agressivo demais. Mas também é dócil com a gente, muito dócil com a gente, mas tem muito temperamental. Esse aí é o cachorro para mim, o cachorro mais chato da face da terra. A mesma semana passada eu atendi três para coletar o sangue dos três, foi uma loucura. É um negócio assim, fora do padrão de comportamento, eles são muito agitados, muito, mas são extremamente afetuosos. Os donos que têm pincha, normalmente, querem ter pincha de novo. Só que ele está muito fora do padrão da raça, você não acha mais criador, porque é uma raça barata. Normalmente, quem compra, quer comprar por o preço mais barato possível, quer comprar o menorzinho de todos, quer comprar um cachorro que fique no bolso. A gente nem conhecia ele espanhose, não tinha vacina, e eu tive que sacrificar ele, foi o pior sacrifício que eu fiz na minha vida até hoje. Mas, ele é um cachorro, na origem dele, é considerado cão de criança, tem o problema da desplazia, coxomoral também, que tem que ser controlado, muito controlado, e é isso que acabou um pouco com a raça. A raça foi definhando, e hoje, a maioria dos rotevales que você vê na rua, não é rotevales. Maioria. Antes de ontem, ele é considerado cão de criança. Ele não é um cão bravo, agressivo, e o pessoal acha que ele é agressivo. Mas, para você ter uma noção, o tanto que é importante isso dele, por exemplo, numa exposição, se ele latir, ou tentar avançar em alguém, se ele fizer um comportamento diferenciado na pista, ele é desclassificado na hora. Pode ser o melhor cachorro do mundo. Está mais dentro do padrão. Se ele mostrar que é agressivo, o juiz se classifica na hora. Então, na verdade, esse robusto aí, é difícil você achar um cachorro nesse padrão aí. Você vai olhar, todos eles estão fora do padrão. De dez, que você atende, nove, não chega nem próximo do padrão da raça. Então, e muita gente anda com eles na rua ontem, isso é engraçado, porque a gente, ontem, ontem eu atendi dois meninos, você vê que as meninas de, 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 vamos falar de, é, não vou falar mal, mas sim, mas são pessoas que não, não, não tem muito padrão normal. Ah, eu não vou falar a palavra correta, porque senão vou acabar ofendendo, e não é esse o meu objetivo. Mas, é, eles estavam orgulhosos de estar com o cachorro na mão, levaram o cachorro para me atender, o cachorro com bichira dentro da boca, era, ele, é, levando até, falou assim, se orgulhou do valor que ele pagou para o cachorro, que é 300 reais, que é quase que nada, era um pitbull, que não era pitbull. E ele estava entusiasmado, assim, achando que estava abafando com isso. Pessoal de periferia, o que que ia mostrar que tem um cachorro bonito, e na verdade, não era um pitbull, não tinha nada de pitbull. Era uma fêmea, aparentemente, ele ia fazer ela ter reprodução, mas ia nascer mais, virar lata ainda, por mais que ele pegasse um cachorro novo, o cachorro não era dentro do padrão. E, na verdade, em alguns países do mundo, o pitbull já não pode nem tê-lo, se for puro, eles sacrificam o cachorro, tá, pelo nível de agressividade, que é um cachorro realmente, é, traiçoe. Já o Hot Valley não tem esse, esse dom, não tem essa, essa característica, não é um cachorro muito bom. Agora, os sinauses, a gente vai falar um pouquinho dele, esse cachorro surgiu aí no mercado, é, há muitos anos, era um cachorro muito frequente dentro do pet shop, agora, sumiu um pouco, em função da quantidade de problema dermatológico que ele dá. Tá, muito problema dermatológico. Aí, a gente vai falar de três tamanhos, é um cachorro lindo, tá, gente, os tosadores adoram tosar, porque, ele faz diferença uma tosa dele, você pega um cachorro que não está tosado, e tosa, ele vira outro cachorro. Aí, é esse aí, aí tem um trimestre que faz na faquinha, hoje em dia, né, que é uma tosa que é muito valorizada, tá, é um troço que você vai cobrar aí, na média, é duas vezes o valor de uma tosa normal. A última tosa custa aí, 70 reais, 80 reais, essa feita na faquinha, é 180 reais, 200 reais, e não tem lugar que faz, quase em Berazonte, quase ninguém faz isso em Berazonte, pouquíssimas pessoas. Aqui, é um que nós fazemos, Betânia faz, mas, tirando ela, eu não conheço quase ninguém que faz isso bem feito. E já tem lugares onde fazem dez tosas desses, em São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, já tem lugares que tem, que faz dez tosas dessa para um dia, né, porque tem uma demanda muito grande, por elas. É, aí o Schnauzer Standard, que é esse maiorzinho pouquinho, que vai de 45 a 50 centímetros de altura, e esse aqui, que você não tem noção, não, de que a sua bonita, eu já vi um deles, é grande, mas é muito bonito, é lindo, principalmente tosado, e quando ele caramela, ele é mais bonito ainda. Olha o tamanho que está dentro essa mulher aí, está vendo? Ele quase que é um cão, por causa de vocês chegaram a ver o cão da Betânia. É, é muito grande, 70 centímetros de altura. E vocês sabem como que mede um cachorro? Pela sermela. É. Ah, olha lá. Quem ensinou isso, pois? É, eu sou curiosa. Ah, você é curiosa. Eu sou curiosa. Tá bom, me dá esse cachorrinho aí, que está perto do seu. Então, não, não, esse outro lá, que está sem pêlo. Então, aí eu vou mostrar para vocês, como é que, para você entender o que ela falou ali, tá? Que ela falou cernelha, ela já sabe onde é que é a cernelha. E aqui, ó, a gente vai medir o cachorro, porque fala, se eu te perguntar aqui, como é que você vai medir ele? Você tem noção, o que a gente me fala, como que vai medir? É, não sei. Não, né? mas você vai pegar uma régua, vai botar ele em pézinho aqui, ó, e você vai medir daqui da cernelha, aqui, até no chão. Pode? Não precisa não, não precisa não, só. Você põe uma régua aqui, minha mão tem 20 centímetros, esse cachorro tem mais ou menos 21, 22 centímetros de altura. Tá vendo? Então, na verdade, ele está dentro de um padrão, que seria um padrão de um cachorro, um, 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 tem o tamanho desse cachorro. Esse cachorro é um maltezinho macho, na verdade, ele é um bom pro criador, apesar de estar sem pelo, foi raspado, foi tosado, mas sem pelo, mas ele tem um padrão de pelagem muito boa, e é um bom reprodutor, por quê? Porque normalmente as fêmeas são um pouquinho maiores. Você pega um cachorrinho desse, que tem 22 centímetros, cruza com a cadera que tem 24, 25, 26, você vai ter um cachorrinho, os cachorrinhos intermediários, e uma ninhada grande, de 5, 6 filhotes, 7, 8, até 8 filhotes, às vezes, entendeu? Por causa do tamanho dele. Oi? Eu ouvi o nome desse cachorrinho pequeno assim, eles tendem a ter uma ninhada menor. Não, na verdade, o que eu falei com você foi o inverso, que ele é pequeno, ele cruzando com as fêmeas maiores, vão dar uma ninhada maior, porque, pela genética dele, não da mãe. Se a mãe é maior, ela cabe mais filhotes dentro do útero. Então, se você pega uma maltezinha aí, de 26, 27 centímetros, que é o padrão normal, entre 25 e 28, ele que tem 22, normalmente, vai ter, o organismo já faz isso naturalmente. Pelo tamanho dos pimentazóides, pelo tamanho dos filhotes, implanta mais filhotes dentro do útero, e há uma ninhada maior. Já se você pega um cachorro de porte pequeno, bem pequenininho, uma fêmea pequenininha dessa, e cruza com um cachorro grande, a tendência é de ter um filhote só. Entendeu? O tamanho do útero é o que vai caber. Por que que Lulusa, para uma olhada, é um cachorro complicado? Porque, além de ser pequeno, tem que cruzar com o tamanho dele, e, normalmente, dá um filhote, dois filhotes no máximo, e aí o custo disso fica muito alto. Já se você pega uma ninhada de Hot Valley, eu já vi labrador, que deu 16 filhotes. E todos eles sobreviveram. É difícil fazer todos eles sobreviver, mas dá para fazer. Não tem nem teta para tudo. Mas você vai trocando ali, vai trocando, 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 e acaba dando certo. Essa ninhada, eu fui a única que eu vi, era um labrador chocolate, e eles deram 16 filhotes, e foi todos eles bem vendidos, mas era muito bonito a mãe, e o pai também. O labrador também tem um cachorro que está saindo de fora de moda, por causa da agitação dele. É um cachorro muito agitado, não tem nenhum problema que ele vem apresentando. É difícil pegar um chau-chau de dois, três anos, que não está inundado de problema de pele. Mas é muito agressivo também. Então, na verdade, esse cachorro também, ele é muito temperamental. Não é um cachorro que, quando é bravo, é bravo mesmo. Ninguém põe a mão nele. Eu já tive alguns clientes que só eu punha a mão nele. Tão agressivo que é, mas na maioria das vezes, ele é dócil. Se você olhar ali, é temperamento, reservado. Está vendo? Não está dentro do padrão de muito dócil, 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 dócil. O grupo três são os terriers. Os terriers são, deixa eu ver se fala alguma coisa deles aqui. Está lá. definição do grupo três. O grupo três terrier provém da palavra latina terra, constitui, na maioria, por cães pequenos, resistentes e de fácil manutenção que eram muito utilizados em atividades de caça animais atocados, tipo paca, tatu. Os cachorros que entram em buracos, eles entram lá dentro e tiram eles. então nós vamos falar um pouquinho sobre eles, dessa definição. Na verdade, o Esther Rê, ele foi um cachorrinho que participou de uma propaganda da IG, não sei se você lembra da IG, e ele apareceu muito com isso por ter aparecido nessa propaganda. E lá para cá, ele foi, é aquele que eu falei com vocês, que o bioclímpico tinha uns que ficava na Casa Branca e fez muito sucesso. Agora, ele é muito bom para quem tosa. Na verdade, eu acho que eu tenho uns três ou quatro clientes só que frequentam aqui. Eles, eles, é preciso de uma tosa muito diferenciada. A tosa normalmente é uma tosa feita na faquinha mesmo, não tem jeito de tosar ele muito mais hoje em dia na lâmina, que dá muito problema. E a manutenção dele não é fácil e também é um cachorro que tem problema de pele com frequência. Não é tanto, mas tem problema de pele com frequência. Esse é o Bob Perrier. Algumas pessoas acham ele bonitinho. Ele é um cachorro esquisito, de tão esquisito que ele é, parece até que é bonito. E tem gente que gosta, eu não vou falar com você, tem muita gente que gosta. Mas é um cachorro que às vezes é muito temperamental. É um dos cachorros que foram construídos a raça do Pitbull e ele está dentro do sangue dele, ele está aí dentro também. Então, na verdade, o temperamento dele é reservado. A atividade física é intensa e tem gente que cria isso no apartamento. ele precisa de uma atividade física intensa e você vai criar no apartamento e ele não vai ficar obeso, vai ter uma série de problemas. Entendeu? e ele tem essa carinha meio encurvada que é uma característica da raça. Esse Scott T.I.E., ele é um dos poucos cachorros que eu conheço na vida e é um dos poucos que na maioria das vezes os cachorrinhos são bonitinhos entre 40 dias e lá para os seus 90 dias que é a fase mais bonitinha do cachorrinho. Se você pegar aquele que seu pai estava querendo, você vê que tem 60 dias. É uma gracinha os filhotinhos. e esse cachorro é o único que é feio quando é filhote e adulto é mais bonito que filhote. Qual a diferença desse para aquele outro? Olha, a diferença é muito grande. Olha a carinha, o tamanho da carinha desse cachorro. Olha a carinha do outro. Não. Do outro anterior, né? Esse aqui. Não, aquele que era grandão para o chináuse. Ah, não, para o chináuse é muito grande. Não? Vamos voltar lá no chináuse então para você ver a diferença. Olha esse aqui primeiro. Presta atenção nele primeiro. Você vai fazer um favor. tira uma foto dele primeiro. Para você dar uma estudada depois. Tira a foto dele para tirar. Para você ver ele é pequenininho, ele é baixinho, ele é essa altura no máximo. É um cachorro esticadinho, compridinho. Por isso que ele chama ele de cofap. Scott Terrier ele chama ele de cofap também. Ele tem uma cauda dele em pézinho. Olha a cauda dele. a orelhinha dele está cortada e o focinho dele é muito grande e a pelagem dele encosta no chão. Ele parece, ele é um terrier também, mas olha lá o chináuse. Eu vou voltar lá no chináuse. Você consegue voltar para ver isso. Você vê a diferença do chináuse por ele. Ele está até em grupos diferentes porque na verdade o chináuse, olha a diferença para o chináuse. ele tem a carinha comprida, mas ele é altão. A saia dele não encosta no chão. Ali está cortado o rabo, não corta o rabo mais, mas no chináuse é muito diferente. A orelha dele também, a inserção de orelha, o pescoço é diferente. É tudo diferente. Vou voltar ainda mais uma. O outro é mais rebaixadinho, mais compridinho. Olha a diferença. Olha a cabecinha desse aí. Olha o jeito que está com o porte de cabeça, a composição em curva na cabeça. Olha a diferença do outro. Depois você vai lá e dá uma olhada. Tem um livro, que é muito bom no mercado, você compra dessas livrarias de sinofilia que você compra sobre raças. Tem as nossas quase todas no livro. É um livro de capa dura, é um livro bacana, dá para comprar. Eu vi esse livro uma vez, achei bacana. E quando você quer ter uma dúvida da raça, você vai lá e busca lá e ele te informa o básico, o padrão, a origem, o tamanho, o comportamento, essas coisas básicas que você precisa saber. Qual é uma sinofilia? É um livro de raças mesmo. existia nessa livraria que tem lá no shopping cidade, eu tenho seis, é esse que tem. Ah, é um livro até muito vendido, muita gente gosta de comprar. Mas, aqui você tem, olha lá, a atividade é moderada, a pelagem é dupla, densa e aramada em tipo de arame, está vendo? Ele é um cachorrinho que foi feito para, ele faz aquela tosa no trino também, porque na verdade, por que faz aquela tosa da faquinha? porque ele tem, ele tinha um hábito de caça, então passava no meio de muita coisa, muito mato, então aquele próprio mato ia tirando o pelo dele, entendeu? Então essa tosa foi consagrada por causa de, ele tem as explicações por que que tosa, não é o nosso caso aqui, mas esse cachorro é um cachorrinho que eu teria um, simplesmente o, 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 tem um caramelo que é lindo, que é lindo, tem três cores, caramelo, preto e cinza, e mais ou menos cinza, é o figo que é uma cor diferente, normalmente ele, ele é tricolor, está vendo que ele tem essa cor, o branco, tem o, aqui no lugar desse, desse figo aqui normalmente é preto, a maioria deles são pretos, e tem essa cor clarinha na carinha do mesmo, mesmo jeito, são tudo iguais, é, e quem tem um cachorrinho, ele é muito, ele é muito bom para a guarda, faz barulho demais, quem tem um cachorrinho desse no sítio, tem um guarda lá muito bom, e ele ajuda muito a estimular o cão que não é de guarda, é virar guarda, entendeu, ele sai correndo, vai lá, vai latir para a pessoa e o cachorro também vai atrás, é, o terrier, o New York Terrier, esses terriers, isso aqui é o New Yorkshire, isso é uma foto de New Yorkshire, mas a maioria dos New Yorkshire que você vai ver no seu pet shop não estão dentro, estão totalmente fora do padrão, e agora, como tosar, é um cachorrinho desse, do New Yorkshire que não é dentro do padrão, fazer ele ficar dentro do padrão, é que é a arte do bom tosador, a arte de fazer isso, seu pai vai fazer isso com magia, pegar um cachorro que não está muito dentro da raça, mas que vai ficar dentro da, vai botar ele mais ou menos dentro do padrão da raça e o proprietário vai gostar, tá, eu acho que é isso, teve uma época que teve um campeonato na cintura, acho que já de vez em quando tem isso aí, de tosas de cachorros que não tem patrão, vira lá também, e isso é que mostra se o tosador é bom ou não, pegar um cachorro que não tem raça e fazer ele ficar bonito, fazer uma, uma tosada diferenciada, os Dachshout e o grupo 4, esses cãezinhos, eles são extremamente amigos, dóceis, eles chegam até chatos de ser chatos de tanto que ele é carinhoso com a gente, né, ele tem um problema sério, esse cachorro tem uma, é uma única raça que tem um problema de, 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 oi? deixa eu só, eu vou dar, vamos lá, qual, é, ele tem um problema sério que é um problema de compressão de medula óssea, eles são, eles são longos, e às vezes eles param de andar, porque comprimem a medula óssea e tem que fazer cirurgia, descomprimir a medula óssea, todos os cachorros que eu peguei na minha vida com esse problema eram, eram Bacet, tá, é um cachorro que tem isso com muita frequência, muita mesmo, ele está fazendo essa pergunta aqui só porque as pessoas não confundem muito o Tec e o Corbacet, a diferença está ali, você pode escrever, se quiser copiar isso aí ou tirar uma foto isso aí, é, para que vocês possam entender um pouquinho disso, vamos lá, posso, tirou aí, posso ir embora? É, Tec ou características Alemanha, pequeno, dócil, baixa, e é esse aí, Tec de pelo curto, pelagem densa, lustrosa pelos curtos, o Tec de pelo duro, esse aí é difícil de ver, mas é um cachorro também que precisa daquela tosa do, 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 na faquinha lá, que chama, ah, esse me fugiu, não é, minha praia era, mas ele, ele é muito bonitinho, é, esse aqui, é um dos mais bonitinhos que tem, ele tem que ter criadores dele, com sucesso dele, mas é um cachorro mais raro, a gente dificilmente vai ver um cachorro dele, é, na verdade, o Bacê é o nome comercial que a gente deu para eles aqui, e ficou sendo Bacê, por causa da questão, na questão do Cofar, por causa do Cofar. Então, o, já o grupo 5, é o Spitz, e cães primitivos, isso aqui é um problema sério, vocês vão ver isso demais, é, na, 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 na veterinária, de um tempo para cá, se descobriu que essas raças não tosam, não fazem tosas na lâmina neles, naquela tosa baixinha, não faz, e pode dar alopecia por tosa, e era muito comum, antigamente, a gente tosar esse cachorro, porque a gente pedia para tosar, embolava demais, mandava a gente tosar, a gente tosava, hoje não é proibido tosar, tá, para tosar, tem que ter uma, uma, uma orientação, se você falar, seu pai já sabe disso, tem que ter uma orientação do veterinário, uma autorização, ou um pedido por escrito do proprietário, tá, para tosar, porque senão você pode acabar, aí a definição do grupo é essa aí, ó, e vai incluir aí dentro, o Zuru da Pomerânia, tá, o Akita, alguém lembra desse cachorro? Ele lembra, alguém assistiu o filme aí, do trem lá, do cachorro ficar esperando, voando lá no trem? Alguém, você viu o filme? Não, não, não vale a pena você assistir, como é que chama? É muito bonito, eu esqueci o nome dele, mas é, é com um fator famoso, ele já saiu, pesquisar sobre o filme, no Akita, ele já saiu, o que será ou não, como é que ação do trem? É, um cachorro, um filme muito bom, é tipo o Marley, como assistiu o cachorro do Marley, que era aquele labrador, é um cachorro, acho que tanto filme, um filme, todo mundo chorou na frente do filme, por exemplo, eu falei de leishmaniose, na aula passada com ela, nós falamos de aula de leishmaniose, eu fiz uma, eu fui fazer uma aula de, das principais doenças de cães e gatos, e fiquei quase um dia inteiro falando de leishmaniose, mas assim, dentro da leishmaniose, por exemplo, a gente fala sobre as transmissões da leishmaniose, a gente sabe que a leishmaniose é transmitida por várias, por vários, por vários meios, o principal é o mosquito, o carrapato, a pulga e a transexual, só que o carrapato e a pulga, e o transexual, existe trabalho científico, o carrapato também, a pulga não, mas se fala tudo nisso, e tem uma busca pela ciência, que vai buscar a maneira de ver a transmissão, às vezes não tem trabalho científico ainda comprovando, mas já tem gente falando, em muitos casos comprovados, transmissão via pulga mesmo, até de contato físico, você está com a mão machucada, se você pegar um cachorro com leishmaniose, algumas pessoas falam, que você pega leishmaniose e atravessa aquilo, eu não tenho nenhum problema com isso, e às vezes, por exemplo, hoje eu fui dar banho, ajudar a dar banho, num cachorrinho inactável, com problema de pele, fui lá explicar para a banhista, ela falou, mas não tem que usar luva não, eu nunca usei, se eu for usar luva, eu não vou conseguir dar banho nesse bichinho, entendeu? Pode me dar aqui, então na verdade, eu, esse luzinho, ele está muito em moda, então, e na verdade o preço dele, chegou a 8 mil reais, 9 mil, 12 mil reais, eu vi gente vendendo cachorro na exposição, por 10 mil reais, eu vi, nas últimas expostas que tiveram, tinha gente vendendo a 8, 10 mil reais, em São Paulo, esses preços dobram de valores, tá? Um luzinho da Pomerânia aqui, que custa 4 mil, lá é 15, 20 mil reais, é porque São Paulo é outro mundo, é outra história, o grupo 6, a definição dele é do sabujo, é a raça que eu não teria um cachorro desse, esse cachorro tem um latido muito alto, ele late mais forte que um hot water, muita gente coloca ele no apartamento, e ele é um cachorro que precisa de espaço, para correr, e esse cabra ficando obeso demais, e também dá muito problema na coluna, e muito problema de dermatite, é quase impossível, uma pessoa ter um cachorro desse, sem ter problema de, com finanças demais da conta, que é um custo muito alto, esse aqui na verdade, é o Beagle, eu não me aconselharia, ninguém tem uma raça dessas, esse cachorro é extremamente agitado, ele é muito utilizado em pesquisas, muito utilizado para a caça de drogas, é um cachorro muito bom para isso, porém, ele é agitado demais, é um cachorro que, assim, passa do limite de agitação, ele destrói um apartamento de um menino, como tudo, tudo que aparece na frente, eu lembro que eu tinha um, que era um tal, o cara até é meu amigo, em mão de um amicíssimo meu, o cara ficou com ele, uns dois anos, e falou, Geraldo, não dou conta mais, eu tenho que doar esse cachorro, ele chegou a pular do terceiro andar, para você ter uma noção, chegou um dia na casa dele, com papel higiênico, estava esparramado na casa inteirinha, não tinha nem lugar, tanto papel higiênico tinha, tanto que o cachorro fazia, eu não podia deixar o cachorro sozinho, um dos motivos pelos quais as creches, hoje estão muito evoluindo, é porque muita gente, não quer deixar o cachorro sozinho, vai trabalhar, e dele não tem com quem deixar, deixa na creche, é quase que obrigado a deixar na creche, o Dalmat, ele foi conhecido naquele filme, daquela mulher chata, como é que é chamada? Cruella, Cruella, na verdade, ele foi conhecido, surgiu, apareceu, é um cachorro bacana, mas eles começaram a misturar demais, irmão com irmão, e hoje eles têm um problema sério, a maioria deles, uma grande parte, são surdos, não escutam nada, o cachorro não tem aprendizado, porque não escuta, é muito comum isso, e ele é muito comum também, essa falta de melanina na pele, está vendo que tem umas partes brancas ali, cada dia que passa, isso está aumentando mais, eles começam a ter problemas de pele demais, e você quase não vê mais, Dalmat na rua, quase não tem mais, também é um cachorro muito agitado, extremamente agitado, esse é o point que eu falei com vocês, que é aquele cachorro de caça, ele fica nessa posição aí, quase o dia inteiro, olhando para a caça, até na hora que o caçador, manda ele, ele vai, a ave voa, e eles matam a ave, não é, eles consideram isso como, como esporte, não vejo esporte nenhum nisso, né, porque um esporte para mim, tem que fazer exercícios físicos, não sei que esporte que é isso, mas consideram como caça esportiva, em alguns países, é até permitido, é permitido a caça, esse, esse sétimo grupo, nós vamos falar um pouquinho, eu não vou focar muito aqui, nessa definição do grupo, que não é nosso objetivo, nosso objetivo aqui maior, é atentar mais, para os problemas, pode, pode até fechar total, é, é, mas o, o, o problema mais grave é, você, aí, melhorou um pouco, vai melhorar muito, não está faltando, é, vamos lá, vamos, vamos ver que, esses, quais são esses, estranhos aqui, esse sétimo, ele tinha muito, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas foi acabando, e sumiu, na verdade, é um cão de caça, é, é, é um cão muito amigo, dócil demais, tá, eu nunca vi ele sendo utilizado, para caça mesmo, mas era um cachorro, que tinha muito dentro, dos centros urbanos, hoje ele, ele sumiu um pouco, não tem, quase não tem, nesse pouquíssimo, tem, é, o sétimo inglês, esse também, quase não tinha, mas havia alguns deles, aqui em Belo Horizonte, eu não vi, esse que era o mais comum, muito comum, tinha, muita gente tinha ele, ele foi acabando também, não sei porquê, cargas d'água, ele extinguiu, e não, não, é, tem ele mais, no Belo Horizonte mais, é, a definição, a definição, no site, se vocês querem anotar, é, eu não faço muita questão disso, para não ficar diferenciando muito, porque não é o nosso foco aqui, falar da, de, de, de padrão, de raça mesmo, não é mais, falar sobre os problemas, os problemas das raças, e, e, vincular eles, a, a questão da saúde animal, é, o, 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 O padrão de comportamento também é muito bom, mas também está muito raro no Brasil. Essa foto não está boa, mas é um cachorro que era muito comum. Tem uma época em que era cheio desses cachorros na rua. Eles têm um problema sério que é de otite, por causa dessa orelha caída. Sempre dão otite com muita frequência. Quem já teve lembra da otite e isso é muito frequente deles. Tirando a otite não tem muito tempo. Já eu retrivi essa foto. Não está boa. Eles são mais bonitos que isso. Bem mais bonitos. Mas são cachorros dóceis, muito amorosos, muito carinhosos. Aqui tem um tal de Marley que já está com 16 anos. É um cachorro que chega a se assustar de tanto que ele é bonzinho, educado, calado, quieto, não dá trabalho. Na semana apareceu um aí que o cara, o Luciano até teve, estava aqui já. O cara achou ele na rua, trouxe para cá. Ele estava cheio de carrapato, tratou dele. Veio o menino, adotou. Eles gastaram uns dois, três mil reais. E o cachorro está vivendo uma vida de rei. Porque ela gostou dele, quis pegar e ficou com ele. Eles são apaixonantes. Eles são apaixonantes, é. É até assustador. É, talvez seja um dos melhores cachorros hoje para ter um em casa. Já o labrador que foi muito comum aí, foram anos e tempos e tempos. Era um cachorro muito cotado. Hoje já bagunçou muita raça também. Já saiu muito fora do padrão. Quase ninguém quer ter por causa da... Talvez o próprio filme, né? Que mostrou tanto que ele era um cachorro difícil de ser cuidado. Agitado demais. Trabalha demais. Come tudo que aparece na frente. Então assim, é um cachorro que não tem muito hoje. Acaba, vai estar indo, diminuindo muito a quantidade deles no mercado. Tem muito problema de dermatite. Um problema de dermatite te manda a conta. Mas é um cachorro bacana. Para quem gosta, é um cachorro fantástico. Para quem quer ter um cachorrinho em casa. Talvez se tiver um sítio, ele vai se dar muito bem lá. Esse não tem no Brasil, tá? Você não vai ver um cachorro desses. Quase que não pode ter nenhum. Esse é o que eu falei que eu queria criar. É o Papilom. Mas só tem essa foto dele. Aqui tinha alguns clientes que frequentavam aqui. Mas é muito pouco do Brasil ainda. E nos Estados Unidos ele quase que é um cão popular. Um cão de rua, quase. Tá? Tá terminando, tá gente? Esse grupo aí agora é o grupo 9. São ótimos para a companhia, com mandos. Ao mesmo tempo que são independentes de cuidados. Então vamos ver aqui quais são. o Bichon Frize. Esse cachorro no Japão, no Oriente. É um cachorro que eles tratam ele com muita... Eles têm muito prazer em tosar um cachorro desse. Então você vê... Às vezes a gente via aquelas workshops de... Grumes do japonês. Só tinha Bichon Frize. Agora, é um dos cachorros mais inteligentes que tem. Muito diferente de um pudro. Ele parece com um pudro. Mas ele não é um pudro. E quem tem o Bichon Frize sempre vai lembrar dele. Pelo padrão de comportamento. O cachorro dócil, tranquilo, calmo. Inteligentíssimo. E muita gente quer ter de novo. Ele tem essa estratégia de fazer essa tosa com a cabeça grande. Fica meio esquisito. Mas o povo gosta. Na verdade é uma tosa diferenciada. Mas ele não tem muito problema. Eu não sei porque ele saiu tanto do mercado. Eu acho que eu sei. Na verdade eu sei porque ele saiu. Ele saiu porque ele era muito parecido com o Poodle. E eles... E os criadores criavam. Ele não tinha valor porque o Poodle... Chegou um ponto que tinha tanto Poodle. Tanto Poodle em Berazonte. Ou no Brasil. Porque no Berazonte mais. Que o Poodle começou a ser vendido por 50 reais. 100 reais. E acabou com a raça do Bichon Frize. Que era um cachorro que custava 4, 5, 6 mil reais. E eles começaram a comparar ele com o Poodle. E ele não tem nada a ver com o Poodle. Em termos de padrão, não. Tá? Mas é um cachorro que dá uma aplausa. Os tosadores adoram fazer isso. Porque eles preparam isso para um campeonato. E ganham uma competição com um cachorro desconto. Tem algum problema assim? Não. Que eu saiba assim. Não especificamente. Tem alguns problemas de pele. Que quase todos têm. Mas não é um cachorro muito problemático. E nem tem muito aquela arágrima ácida que tem. Que normalmente é comum nessas raças assim. Não tem muito não. Eu teria um Bichon Frize. Aqui tem um, na verdade. Que fica aqui. Ele não tá sem pelo. Ele tá... Tem um que fica aqui. Só tá sem pelo hoje. Mas... É... Cão de Cristo chinesa. Esse cão de Cristo Betânia ama ele. A Betânia acha o cachorro mais bonito do mundo. É o sonho dela ter um cachorro desse. É... É da gente que acha ele horroroso. Mas é tão exótico que ele é. Que acaba ficando bonito. Entendeu? E essa pele... Não tem pelo? Não tem pelo nenhum. É sem pelo mesmo. É... Mas também não foi. É... Também não é um cachorro que foi muito pra frente. No Brasil, apesar de ser vendido caro. Quatro, cinco, seis mil reais. Ainda não teve aquela... Aqueles deslanchos de criação. Que sim. Que apareceu mais... Que você via dois, três no pet shop. É... Igual hoje tem esses. É... É... Na verdade... É... É um bicho bem esquisito. Eu não... Na verdade... Esse outro também não tem no Brasil. Eu não vou nem falar sobre isso, tá? Porque não tem aqui. Agora esse aí a gente tem que descobrir um pouquinho. Que na verdade é muito parecido. E a gente vê... Chegar alguns aqui que você sabe que é Boston. E o proprietário tá afirmando. Que é... Que é... Que é... Que é... Que é... Bulldog francês. Na verdade a diferença ali, ó... É que um tem a carinha mais... Mais... Chatinha e mais cheia de dobrinha. E o outro tem a carinha mais distanciada. Tá vendo que a diferença é muito grande? É... A diferença é grande. Pra quem não conhece... Pra hora que você começa a ver... Você vê a diferença grande. Se eu tava chegando na igreja... Eu e a Bethânia... A Bethânia falou... Isso é um Boston. Eu, pra mim... Não tinha muita... Eu não sou muito de olhar... Observar isso... Mas ela sabia que era um Boston. Eu não. Aí... Olha a diferença do Boston Terrier. Ele é... Parece... Muito parecido. Pra quem não conhece... Pra falar que é um... Que é um... É... Mas ele é bem diferenciado... E ele tem a vantagem. Ele tem menos problema... De saúde. Menos problema de pele. Por causa das dobrinhas. Amanhã vai ter... Vim um desse aqui, ó... Um... 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 Tema também. De novo? Virou febre... Mas todos eles com muito problema de pele. Parece que é um negócio que vem... Passa pra mãe... Coupar pros filhos... Frase pros outros... E virou até hereditária... A quantidade de problema de pele que tem. Muito grande. Vai ser um cachorrinho bacana. Muito inteligente. Mas na criação dele... Não foi muito pra frente. E não conseguiu o deslachar... Por causa do preço, velho. Talvez em São Paulo e Rio de Janeiro... Pode ser que... Temos mais... Esse Maltezinho é um cachorrinho, vocês acabaram de ver um aqui sem pelo, ele encanta muito as crianças, principalmente meninas que gostam de botar lacinhas, essas coisas todas. Ele tem esse olhinho pretinho, essa carinha de boneca que eles chamam, eles aceitam um pouco o caramelo, no começo principalmente quando é filhote, depois eles vão clareando e ficando branquinhos. Eles não podem ter mancha, se tiver uma mancha preta, não é Malteza, se tiver uma manchinha na ponta do dedo preta, não é Malteza, tem que ser todo branco, pode ser até um caramelozinho, mas não é Malteza, está fora do padrão. Agora essa pelagem tem que trabalhar bastante para chegar nesse nível, Poodle, esse é o cachorrinho que a gente mais vê no mercado durante muitos anos. ele foi o cachorro mais frequente, começou assim, era muito valorizado, quando eu abri o pet shop, isso era considerado cachorro de madame, mas depois ele foi se popularizando, eles começaram a roubar, levar para dentro das favelas e virou uma loucura, esse cachorro que todo mundo tinha, muito criador, começaram a criar, misturar muito e acabou que o bagunçou muita raça, até sumiu agora o Poodle. Mas, por que pareça, eu tenho três aqui, um gigante e esses dois que estão aí, não sei se chegaram a ver, eu acho que uma está ali. Mas o Poodle tem uma característica muito boa de docilidade, de tranquilidade, se é um cachorro calmo, cachorro calado, não late muito, é inteligente demais, considerado por mais, por muito tempo, um dos cachorros mais inteligentes da face da terra. E é um cachorrinho que tem, mesmo não tendo muito mais, se você ver um cachorro desse puro, filhotinho, você vai encantar com ele, porque são encantadores. E esses que vocês têm, eles são meio caramela? É essa cor mesmo, chama a cor abricó, na verdade isso é abricó, não é caramela não, é abricó mesmo, abricó é essa cor amarelada com a orelha mais um pouquinho mais, mais barronzinho. O Poodle branco, tem ele branco, anãozinho, ele é branquinho, quase que branco mesmo, totalmente branco. Tem ele abricó, tem ele cinza, tem ele preto, tem ele várias cores, mas a cor mais comum é o branco mesmo. Esse padrão aí, é o padrão médio, 35 a 45 centímetros de altura. O gigante, esse que a Betania tem, que faz muito sucesso aí, ele, ele, todo lugar que você vai com ele, o povo para, olha, tira foto, é muito bonito. Na verdade a Betania ama ele... E ele tem muitos problemas de saúde? Não, nada. Assim, problema mesmo, assim sério, não são, normalmente são cachorros bem cuidados, quem tem, normalmente cuida muito, e eu vejo ele muito com esses, com o pessoal que tem escola, que tem pet shop, até para ficar ali como mascote de pet shop, é muito comum isso. E como é um cachorro que requer muito cuidado, normalmente o dono já mexe com baintosa, e o nosso aqui, por exemplo, ele, uma vez quase por semana, ele está em cima da mesa aqui, sendo tosado. Seu pai mesmo, você tosou ele várias vezes já. É, umas três vezes. E ele é um cachorro bom para se treinar nele, entendeu? Porque é uma tosa demorada, é uma tosa que o cara precisa manusear muita tesoura. Tosa, na verdade, tosar mesmo, tosar mesmo, tosar mesmo, tosar uma vez a cada três meses, quatro meses. Nunca raspou ele na vida, nunca teve isso aqui. Não nasce, eles cortam pelo. Cortam, pelo dele chega a crescer, fica grande. É o estilo da tosa. É o estilo de tosa. Normalmente eles fazem essa tosa que chamam de tosa higiênica total, que é raspar a carinha, raspar essa patinha aqui. Esse cachorro, mesmo sendo macho, provavelmente seja um macho, ele tem essa tosa até para questão da higiene mesmo. Não fica sujando muitas patinhas ali. Eles chamam de tosa higiênica total, que a gente cobrava a parte. Era tanto pundum que frequentava o pet shop, que quase 80% era pundum. Agora é o contrário. Agora quase que 60% é cheats. É que cheats, na verdade, de cheats mesmo, tem muito pouco, na verdade. A maioria não é cheats nada. É uma mistura de cheats. Esse aí é o pug que o meu filho... Esse cachorro é assim, é até assustador o problema que ele tem, entendeu? A agonia de respirar, a agonia de roncar, ronca muito, muito problema de pele. Não é essa gracinha toda que a gente vê, a hora que você vê perto, é até assustador. Mas é um cachorro que, para o veterinário, é um filé nenhum. Mas aqui, o pug, ele é só aquela cor ou tem ele preto? Não, tem ele preto, tem ele preto, tem caramelo, tem ele mais... tem ele até mais avermelhado, tem umas coisas diferentes. Eu não sei te falar quais são os padrões certinhos da cor, não. Se você quiser pesquisar isso, é até bom você saber. Agora eu sei que são os cachorros sempre problemáticos, com problema respiratório, com problema de hipotermia, depende da situação. No banho você não pode dar água muito quente nele, você tem que ter um cuidado com ele, tá? Não pode, em hipótese nenhuma, colocar fucinheira nele, que ele já tem dificuldade respiratória. Se você fizer, ele tem mais dificuldade respiratória. Ele acaba morrendo com o problema de respiratória. O Pequeninhas, essa foto tá muito ruim, o Pequeninhas não é isso aí, na verdade, são cachorros muito melhores, mas tá se voltando, tá começando, já foi um cachorro que antes da gente, dos nossos pais, tiveram muito eles, ele virou febre em um período aí, antes do púrdo, foi a raça que mais surgiu, lembro que tinha muito. Depois ele foi acabando porque tinha muito problema ocular, se era isso que o olho dele saia e pulava pra fora. É, é, porque ele tinha muito bracocefálico. Aí o que que eles fizeram? Pegaram o Lhasa Absun, cruzaram com o Pigninhas e fizeram a raça que hoje é o atual Shih Tzu. Entendeu? Criou um padrão da raça que é Shih Tzu. Meu Shih Tzu hoje depois tomou o lugar deles, mas tem alguns criadores voltando. Minha esposa até preparou uma exposição uns tempos atrás aí, ganhou a exposição lá não sei aonde qual a cidade, aqui em Confins. E aqui é o Lhasa com o Shih Tzu, que é uma raça que a gente mistura muito, né? Porque são relativamente muito parecidos, mas só ali naquela foto dá pra você ver muita coisa que tá diferenciado. Olha a carinha do Shih Tzu, ele é muito chatinho. Os sinófilos falam que o Shih Tzu não passa um dedo no nariz assim, aliás, o Shih Tzu você não consegue segurar um dedo no nariz, ele passa direto. Já o Lhasa, se você botar dois dedos assim, ó, você consegue segurar o dedo no nariz e tudo. O Lhasa pode virar um pouquinho maior. É, ele é maior, ele vai, normalmente varia entre 6kg e até 20kg. Já vi Lhasa com 20kg. Agora, são lindos os filhotinhos de Lhasa. Tem uma ninhada de Lhasa e você fica louco. Ele é um cachorro tibetano, de origem tibetana. Ele era usado muito naqueles mosteiros onde os monges criavam... Ele é um cachorro para o ambiente interno mesmo. Assim como o Shih Tzu também. Só que o Shih Tzu normalmente foi, depois que foi lançado... E a gente faz uma tosa de bebê nele, que é muito comum. Quem tosa esse cachorro e faz a tosa de bebê, dificilmente deve deixar de tosar, porque a tosa, o peru assim deixei, é muito difícil de manter. Então eles fazem uma tosa de bebê e sempre vai te pedir para fazer essa tosa de bebê. Tá? O problema mais sério que essa raça é que às vezes eles pegam uma foto na internet, tem uma tosa de bebê bonitinha lá e vem com os vira-lata para você querendo ser tosa igual. E aí você tem que fazer mágica, né? Porque no cachorro não vai fazer nunca uma tosa bem feita. Não vai aceitar uma tosa bem feita. Os galgos que são bons, assim, cachorros bacanas. Esse aqui... Esse... Eu vou falar mais... Esse aqui é o African Hound. É uma raça que tem... Que também não aceita ivermectina em hipótese nenhuma, tá? É... É... Não tem nenhuma... É... Esse... Esse African, ele não pode nem passar perto de ivermectina. Talvez seja o mais sensível de todos a ivermectina. E se depois você quiser estudar um pouquinho sobre isso, vocês podem olhar isso, tá? Na internet mesmo, vocês colocam raças que são... É... É... Que tem problema com a ivermectina ou toxicidade com a ivermectina. Eles vão te apresentar todas elas. A vantagem hoje é que a internet é muito bacana, gente. Você pesquisar, qualquer coisa, você colocar as palavras-chave vão aparecer lá, tranquilamente. É esse que não pode tomar? É esse também. Se tomar, a ivermectina morre quase que imediatamente. Tá? Normalmente, esses cachorros de... É... De nariz longo. É bom você pesquisar sobre ele, entender antes. Tá? O problema sério é que a ivermectina é um medicamento... Talvez... Talvez não. É o medicamento mais usado na veterinária. De todos, é o mais usado. Ele serve pra muita coisa. Tá? Agora, tem que saber usar. É um produto barato, bom e que tem uma resposta muito boa em termos de ivermectina. Eu já vi um professor meu falar que é o melhor vermifo que tem no mercado e ivermectina. Porém, é isso... Precisa estudar sobre isso, né? Não é só falar e... Mas é um produto... É um produto fantástico pra... Fácil de usar e de custo muito barato. Né? Um ml de ivermectina não custa nem um real. Menos de um real. Menos de cinquenta centavos. Tá? É um produto muito barato e se você comprar ele em frasco grandão, um frasco de cinquenta ml custa doze reais, treze reais. Tá? É... O Gal, o Bozoi, na verdade, esse cachorro não tem no Brasil. Eu acho que eu já vi um só, tá? É... Pois é, mas não é um cachorro que tem... Que tem no Brasil, sim, que vai ter muito. É quase que impossível. Eu acho ele muito feio. Esquisito. Esse aí é um cachorro muito bacana. O Ipti é um cachorro muito frequente. Normalmente, eles vêm castrados, os... É um cachorro dócil, tranquilo, mas é um cachorro muito esperto. Qualquer descuido que tem, ele... Se ele pegar uma corrida, ninguém segura ele. Não é qualquer carro que vai pegar ele, ele vai sumir. E tem que ter muita cautela com essa questão da... Segura. Não, 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 não. Especificamente, não. A gente tinha um cliente que ficava aqui direto. Ele era quase que nosso. Ele ficava aqui muito com a gente de hotel. O proprietário comprou ele. É... E não queria que ele ficasse. Ele queria só no final de semana. Tinha muito dinheiro e deixava ele com a gente durante a semana e pegava no final de semana pra passear com a filha. E depois ele separou aí e deixou de virar nosso cliente. Parou de vir aqui e o cara... Acho que quebrou. Tinha uma... Uma... Uma agência de... De... De trocar dólar. Que as troças que... Tragaram muito dinheiro. Ele teve uma fase da economia e ele quebrou. E acabou que ele parou de trazer o cachorro aqui. Mas ele ainda vem aqui. Chama... Ah... Não se puxa o nome aqui. É... Mas... É um cachorro... Minha esposa adora ele. É apaixonada com ele. Esse... Esse... É... Galgo espanhol também. Agora gente... Na Europa tem competição dessas de corrida. Tem competição de coisa. Muito comum isso. Isso é uma coisa frequente lá. Aqui no Brasil não tem... Pode. Não tem problema não. Eles podem. Aí vem... Esse aqui não é considerado muito... Um raça mesmo. Mas é o pitbull aí. O famoso pitbull. É... Que a gente tá... Como assim raça não conhecida? É... Porque na verdade não é uma raça mesmo. Na verdade é óbvio. Se você for olhar lá... Não tem... Não é reconhecida pelo... FCI que é um dos órgãos aí que... Reconhe aqui e faz. Porque foi uma raça que eles... Montaram... Pegaram um tanto de raça e foram tirando... Cachorros que ficavam mais agressivos. E criam um padrão de raça... Que você não pode confiar nele. Entendeu? É totalmente confiado. Nós já vi... Acidentes gravíssimos com esse cachorro. Tá? De matar criança... Matar... Porque não matou criança. Ele não enxerga muito direito. Então num escuro... Ele avança até no proprietário. Todo cão de guarda tem que ter cuidado com isso. Tá? Principalmente aquelas pessoas que... Que chegam em casa embriagada... Abra o portão... O cachorro conhece a pessoa no escuro... E não enxerga direito. Igual... A gente também não enxerga. E ele reconhece a pessoa pelo cheiro. Às vezes a pessoa tá com cheiro de álcool... Bebeu muito lá fora... Ele não reconhece ele. Ele está avançando a pessoa. Eu já vi cachorro até matar gente por causa disso. Todo mundo tem um cão de guarda em casa... Tem que ter cuidado, né gente? Um Rottweiler é um cão de guarda. Ele é um cão doce. Mas ele é doce... Ele tá num ambiente tranquilo. Se ele vai... É... Vai... É... Se uma criança chega perto dele de noite... É... Num lugar ele não vai reconhecer que é uma criança. E às vezes o pessoal fala que matou a criança... Mas é porque a criança não teve o cuidado... De ir no horário certo... De mexer com ele ou lidar com ele. Não era pro cachorro também aquele momento ali. Então quem tem um cão de guarda... Tem que ter consciência de que tem um cão que é de guarda... E se o primo dele chegar lá... Ele não sabe o que é primo. Ele vai avançar nele. Ele tá defendendo o ambiente. Então você tem que ter uma responsabilidade... Para ter um cão de guarda. O Pitbull tem um Pitbull e tem um América... É... São raças diferentes. É raça diferente. O Pitbull é uma raça... E o América é outro. São padrões diferentes. Esse BIRTERRI aqui... É um... Considerado... Um... 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 Um Yorkshire... Só que é... Japonês. Ele tem todos os padrões de Yorkshire... Só que ele é preto e branco. Ele tem esse padrão de preto e branco. Ele é um cachorrinho bacaninha. Eu acho que muito bonitinho. Mas ele não deslanchou no Brasil. As criadoras que tentaram criar ele aqui... Nunca tiveram sucesso. Já se você procurar... É... Pelo Yorkshire... Ainda tem gente criando. Há 25 anos atrás o Yorkshire fazer sucesso. E faz sucesso hoje em mim. Tá? Ainda consegue vender o Yorkshire por 4, 5, 6 mil reais. Em São Paulo é mais ou menos isso. Em torno de 4 a 10 mil reais. Aqui em Belo Horizonte mais ou menos em torno de 2, 3 mil reais. Um York bonitinho, pequenininho, arrumadinho. É um cachorro fantástico. O cachorro tem um padrão de comportamento bom. É muito encrenqueiro com criança. Eles falam que é um cachorro que não gosta de criança. Mas não é isso. Ele é muito ciumento com o próprio dono. A Joaquim Betânia tinha uma esposa de Timon. Ela tem uma foto maravilhosa com ela. Com ele. Ele morreu com 20, 19 anos. E ele... A gente brincou. Ficou brincando com ele. Dar tapinha nela. E ele avançava na gente. Ele achava aquilo bonitinho. Só que aquilo vira uma arma. Então, qualquer hora que você chegasse perto dela... Pra qualquer um ele rosnava e avançava nele. Defendendo o proprietário. Então, eles falam que ele não gosta de criança. É porque a criança desce com ele pra passear. Vem outra criança pra brincar. Ele avança de ciúme da criança. Não é uma coisa que ele não gosta de criança. É porque foi treinar. Eles treinaram ele. Na verdade, ele tem muito ciúme do dono. Então, muita gente erra nesse relacionamento com o cachorro. Eu, pessoalmente, não atendo mais. Vai ficar mal feito. Eu já vi gente atender um cachorro em casa. E ele morreu três dias depois em casa. Porque foi atendido em casa. Ele não conseguiu coletar o sangue. Ele estava com babese. Esperou mais três dias pra levar no veterinário. Quando levou, ele morreu. Porque não conseguiu coletar o sangue em casa. O cachorro não deixa. No espaço dele, não deixa. Imagina você fazendo um parto de uma cadela. De uma hot valley. Dentro de um canil dela. Não vai fazer de jeito nenhum. Ela não vai deixar. Entendeu? Se for o cachorro bravo, não vai deixar. É melhor você trazer pra cá. E fazer num ambiente que é diferente dela. Que ela vai estar totalmente diferenciada. E o parto, querendo ou não, tem o processo da dor. O cachorro vai te agredir. Então é melhor não atender em casa. Eu sou radicalmente contra o atendimento dentro de casa. De qualquer maneira. Pronto. Acabou que nós voltamos lá no começo da aula. Finalizou aqui. Deu pra vocês terem uma noção? Aqui, na verdade, é só pra vocês buscarem mais informação. Se quiser estudar, tem uma grama de coisa pra estudar disso. Pode pegar material. Tem material demais de sobra. Tem na internet umas coisas que você pode olhar muito. Tá assim ó. Certo e errado. Você pega o Shih Tzu e olha o que é certo e o que é errado dele. Tá? Isso é muito bom de vocês olharem. Porque vai ver o padrão do certo e o padrão do errado. Você consegue começar a diferenciar o que é um Yorkshire bem feito. Um Shih Tzu bacaninha. É um maltezinho bacana. Pra você ter condições e tem gente que tem talento pra chegar numa ninhada de Shih Tzu e pegar esse cachorro e falar assim, esse cachorro vai virar campeão nacional. E vira. Que tem talento pra olhar isso e ver, conseguir perceber os defeitos da raça de tanto que ele tá acostumado com isso. Tem uma senhora que veio fazer aqui, o Cearenha, deve ter alguma coisa dela aí. É uma das melhores tosadoras do Brasil. Ela tem essa habilidade de escolher cachorro. Ela sabe fazer. Ela falou, já fiz vários campeões. Eu sei fazer isso. Conhece um pouco das. Mas é porque estudou, entende do padrão, entendeu? Então é uma coisa que dá pra estudar bastante. Vocês vão ter tempo pra isso. Não é uma aula dessas que vai fazer vocês ficarem perito nisso. Mas com o passar do tempo, à medida que vocês foram vendo, vocês vão aprender.